No filme de Jutsu Kaisen Zero rola muitas coisas da hora e sem dúvidas a cena que iremos ver a seguir é uma das lutas mais frenéticas de todo o anime. Consente-se! Batida no tambor! Se esmaga! Maki, você está bem? Não, ainda não. Desde o começo estava claro que Suguru Geta estava em outro nível e que o final dessa batalha não poderia ser outro, mas ver o combo do panda com o Inumaki é de arrepiar. Vamos lá! Vamos lá!